Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JP Dragon e eu recentemente fiz uma live de Roblox. Eu não gosto de Roblox, ou pelo menos não gostava. Mas agora sinceramente eu mudo de opinião após jogar FNAF DOOM lá no jogo. Então aqui vão estar alguns dos melhores momentos que teve nessa live maravilhosa. Eu espero que vocês curtam o vídeo. Bora pra gameplay. Como é que liga a lanterna? Como é que... Ah tá, aqui liga a lanterna. O cupcake da Chica. Então firmeza, como é que joga isso aqui? Como é que joga isso? Eu tenho que saber como é que joga. Aqui tem... Ah tá, as salinhas aqui. Como é que eu dou corda na Puppet? Tenho que dar corda na Puppet. Oiá! Como é que corre? Que da hora, mano! Como é que corre? Ah tá, aqui dá corda na Puppet? Aqui dá corda na Puppet? Deixa eu dar corda na Puppet também, criatura. Tá. Ai, meu ovo! A música parou. Não pode deixar a música parar não, rapaziada. Senão ela já era. Eu não sei correr nesse jogo. Como é que corre? Cad, como é que corre? Ah, é quadrado. É, vou jogar a Klaue então, que se dane. Oxe, eu vou jogar a Klaue, fio. Logo no final do Doom. Tá, aqui, aqui, o que o bolinha faz? A bolinha baixa? E a Puppet? Tem alguém aqui dentro da Puppet? E o Foxy? Pô, tem que tacar a lanterna no Foxy, né? Tá quieto demais, mano. Alguém tá na Puppet? Ai, credo, Mengo. Nossa, essa Mengo aqui tá muito bizarra, véi. Não, 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 por favor. Me deixa eu sozir, não. Eu não sei correr, eu não sei correr, cara. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Nossa, ele veio com tudo a aproximar de mim, mano. O que que é aqui? Ai, não. Não corre pra cá, não. Não corre pra cá, não. Pelo amor de Deus. Pra cá, não. Pra cá, não. Pra cá, não. Ai, ai, ai. Olá. Ai, mano. Não, não, não. Ai, não, tá atrás de mim. Dá pra dar a volta? Não vem pra cá, não. Não vem pra cá, não. Ai, não. Tem alguém na... Ai, tem alguém na... Na Puppet, graças a Deus, mano. Sai, 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 sai. Ainda bem que os outros não tão vivos, né? É porque é a noite 1. Ai, não tem... Ah, tá. Nossa, na noite sim. Isso aqui deve ser muito ruim. Caraca. Mano, pior como sei que é dele. Deus é mais. Deus é mais. Jesus Cristo. Jesus acorde. Que susto. O jogo aqui é bom, hein? Esse aqui eu gostei, véi. Não, não encosta não, véi. Se acordar já era, se acordar já era. Que isso, cara? Eu acho que não é bom andar de luz acesa, né, mano? Não parece ser uma boa. Não tem ninguém aqui na Puppet. Ninguém tá cuidando aqui da Puppet. Eu tinha achado a sala com os animatronics velhos. Os animatronics velhos. Aqui, ó. Eita, bexiga. Esse aqui tá muito bem feito, cara. Foi liberado um? Foi liberado um? Foi liberado um, né? Um foi liberado. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá, tá bom. Os caras correndo do bone. Não vem pra cá, não. Não vem pra cá, não. Ai, catou. Catou, menor. Corre, menor. Calma. Eita, poxa. Corre. Corre, desgrama. Tá vindo já. Tá vindo já. Deus é pai. Ele me achou. Nossa, que descaro. Calma, calma. Como é que acende a luz? Dá pra acender a luz? Calma, 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 rapaziada. Pelo amor de Deus. Como é que solta as armadilhas? Ixi, ele pode vir pela ventilação também, né? Eita, desgraça. Corre, corre, corre. Ele tá aqui, ele tá aqui, rapaziada. Corre. A praga ruim tá vindo. A praga ruim tá logo aí, mano. Oh, o Carlos Fornay já tá consertando. O cara é brabo. Ai. Ai, alguém morreu. Virgem Maria, Deus. É que assim, eu vi que ele não corre, né? Rapaziada, tem que consertar os negócios, mano. Ai. Ah, não morri não. Como é que liga a lanterna? Como é que liga a lanterna? Como é que liga a lanterna, rapaziada? Rapaziada, como é que liga a lanterna? Pelo amor de Deus. Lanterna, rapaziada. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Tá ali, ó. Ele tá ali, ele tá ali, mano. Não vai pra cima dele, não, velho. Aqui, ó. Achei. Um, desculpa. Um, desculpa. Tá, poxa, tá logo aqui, ó. O que aconteceu? Que barulho é esse? Oi. Mano, ele vai pegar todo mundo aqui, velho. Olha lá, olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Agora nós temos que ir lá to... Eita, poxa, caçamba, dá caputis. Nossa senhora. Tá ali, ó. Tome, Springtrap. Tome, Springtrap. Caraca. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu não tô me... Não tô reconhecendo. Você tá logo na entrada. Ah, tá, tá. Pronto, pronto, pronto. Você tá nas câmeras, Rath? Não, eu não vou olhar as câmeras. Então eu vou olhar as câmeras. Olha as câmeras. Eu vou lançar o Springtrap logo pra cá, ó. Não, espere ele spawnar primeiro. Ah, opa. Vai lá, já é. Pronto. Aí, ó. Vamos ver se ele tá nos botos. O bagulho vai ser pesadão. Não, tá safe aqui, Rath, ó. Não, por enquanto tá tudo tranquilo. Fundo de bola. Ai, ai, vai, vai, jump scare. Ô, Freddy, ô, Freddy na janela. O Freddy na janela. Freddy na janela não tem, não, Rath. Freddy na janela. Ô, o jumpscare. Cadê? Vai, cara. Mano, o Freddy... Cadê o Freddy? Não lembra no jogo 3? Não, não sei, mas cadê, 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 cadê? Ele já passou, ele já passou. Ah! É alucinação, viado. Queria ver, mano. Já vai ver daqui a pouco, já. Eu não consigo lançar o segundo. Calma aí, deixa eu lançar aqui, ó. Ali, ele tá passando. Ele tá passando. Ele tá na 9. Tá na... Ele tá passando. Ele tá na câmera 9. Ele tá na câmera 9. Ele tá na câmera 9. Ele tá na câmera 9, Rath. Ele tá passando. Ele tá passando na janela. Calma, Rath, calma, Rath. Eu tô vendo aqui o Springtrap. Ele tá dançando, ele tá dançando. Aí, deu erro. Alguém conserta o áudio. Conserta o áudio aí, rapaziada. Alguém conserta o áudio, pelo amor de Deus. Conserto. Cadê? Ah, não é possível. Enquanto alguém estiver usando. Ah, os caras estão usando já. Ah, ele saiu de lá, Rath. Foi o meu palavrão, viado. Não, relaxa. Cadê? Ele vai chegar aqui. Nossa, mano. Ele vai chegar aqui, velho. Alguém tem que consertar. Conserta os bagulhos. Conserta os bagulhos. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá no duto. 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 Nossa, já era. Já era, Rath. Ele vai chegar. Ele vai chegar e já era, Rath. Cadê ele? Eu não sei, não sei, não sei. Eu não consigo usar. Eu não consigo usar a câmera, Rath. Tá corrigindo tudo. Tá corrigindo tudo. Tá corrigindo tudo. Aí. Cadê? Não consigo usar. Calma. Não, vai autoguí. Não, já fui. Eu já fui. Vai, 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 Rath. Vai, porra, Rath. Usa aqui. Usa aqui logo, pai. Para de ter medo. Usa logo. Rath. Peraí. Aí. Ah, Balloon Boy. É Balloon... Ah, não. Foi tu que usou. Usa. Foi eu, foi eu, foi eu. Foi o laser. Tá só suave ali. Achei. Achei. Ele tá nos dutos. Onde que ele tá? Ele tá nos dutos. Faz alguma coisa. Ele tá pertinho de mim. Ele não tá muito longe de mim. Eu tô olhando aqui no duto. Ele não tá aqui. Leva ele pra outro lugar, pô. Tá. Ai, meu Deus. Sai daí, o laser. O laser vai dar de cara com ele. Volta, laser. Volta, laser. O laser tá ali. Duas da manhã. Duas da manhã. Tamo indo bem. Bora, filho. O laser tá ali, mano. Olha as outras câmeras. Olha as outras câmeras. Olha as outras câmeras. Tá, tá. Ele tá aqui ainda? Ele tá nos dutos ainda. Como é que eu utilizo os dutos, Ratti? Tem que falar um. Tem que ir pra outro lugar. Olha o ferro na janela. O ferro tá na janela. Tá. Olha o laser de frente com o bicho, cara. Ai, eu tô... Olha o jumpscare. Olha o jumpscare. Eita. Sai, sai, sai. Sai da câmera. Sai da câmera. E quem chegou até aqui no vídeo, não esquece de comentar Puppet, que vai ajudar pra caramba no engajamento, cara. Sério, só comenta, porque aí o YouTube vê, ó, o pessoal comentando, dó, muito fo... Inclusive, vocês curtiram esse formato de vídeo, que foi retirado de uma live, comentem aí também, por favor, rapaziada. E se você puder recomendar alguns jogos aí do Roblox, cara, ia ser assim, ó, supimpa. Obrigado pelo seu acesso. Tamo mais do que jota. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma